Fala meus amigos, muito bom dia a todos vocês Como eu falei, tô indo fazer o Arraiz Falei que ia mostrar pra vocês isso Então hoje é sábado, tô indo fazer o Arraiz Fazer a aula teórica e a prática Vou fazer lá em Pissarras com o despachante Alan Na escola náutica SC Então quem quiser fazer já vou deixar o contato do Alan aqui embaixo O cara me atendeu super bem Acho que vai ser tudo certo lá nas aulas Ele foi recomendado já por um amigo meu aqui da região Então com certeza vai ser tudo certinho E estamos indo pra lá então Agora começa 8h45 Tem aula teórica e depois aula prática Eu vou fazer de barco e de jet, de motonauta Mais conhecido como Jet Ski Então vamos lá Conforme as coisas forem acontecendo Eu vou mostrando pra vocês aí Aí se eu for tirando algumas dúvidas eu vou tentar mostrar Pra que vocês aproveitem também Beleza? Mas parece que o processo é simples, né? E que lá tem que fazer hoje a aula teórica e a prática E aí depois tem que fazer a prova lá na Marinha e Itajaí É claro, tem outros locais, né? Você de cada região do Brasil aí vai fazer um local Mas aqui na região provavelmente deve ser Itajaí e São Francisco do Sul Eu imagino Beleza? Florianópolis também, né? Tá bom, galera? Então acompanha aí Se eu tiver errado nessas informações aí eu vou avisar aqui embaixo Mas é isso aí Qualquer coisa eu falo com o Alan aí que ele vai explicar tudo pra vocês Tá bom? Acompanha aí Também indo pra lá e vamos ver o que eu consigo mostrar pra vocês Falou! Aí moçada, bom dia, bom dia Ó, já fizemos a parte teórica Não gravei nada ali, claro que ia incomodar ficar ligando a GoPro, né? Enquanto o Jean falava Agora nós vamos partir pra navegação aqui, ó Vai ter agora a parte prática A gente vai navegar tanto com o jet, né? A moto náutica Quanto com o barco aqui Os dois são da Escola Náutica SC Então quando vocês virem fazer aqui Quando vocês forem fazer aqui Vocês vão fazer com esses dois equipamentos deles aqui Tá aqui o nosso instrutor Ele e o Alan que instruem a gente aqui E aqui pra quem não conhece é Pissarras, ó Já devem ter visto nos vídeos aí algumas vezes Que a gente saiu daqui pra pescar Bele? Aqui é um lugar bem tranquilo Pra quem quiser também aprender a navegar A barra aqui é uma barra bem, bem tranquila Inclusive é onde eu vou sair bastante, acredito Bele? Aí, ó É isso aí Vou subir do rio um pouco, tá? Vou subir do rio Pra todos os familiares aqui lá Aí moçada, já fiz a minha parte aqui Aí agora fiz o de jet também, ó Só que a gente só fez agora a parte interna do rio Vamos fazer pra conhecer os equipamentos Todo mundo, né? Eu já navego já há algum tempinho Então já tenho um pouco mais de noção E aí depois nós vamos sair lá Que é a parte de Pissarras aqui nas Baías E a parte de Itacolomia Então, vamos ver se a gente vai até lá fora Porque o mar tá lisinho Tomara que dê pra ir lá fora Tá acompanhando aí E aí moçada, agora a gente tá fazendo a parte externa, né? Tô fazendo a navegação aqui na praia de Pissarras, ó O mar tá com um tapete hoje Voltaria pra pescar Vamos de bola, vamos lá Isso Você vai ser o... Cameramento? Pode ser Só me diz como é que tem que fazer Já tá gravando é só apontar pra frente Bora, dale Então vamos dale Vamos fazer uma filmagem massa aí Beleza Só me instrui aí Vamos acelerar aqui Pode acelerar um pouquinho mais Tá indo aborreço aqui, bombordo Vamos navegar um pouquinho então Aproveitar com a testemática aqui, ó Acelera Isso, agora pode manter uma seleção maior, ó Deixar ele pra ir lá Bora Boreche Vai, vai Não para de acelerar Ótimo Vira Vira, 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 vira Vira, vira, vira Ótimo Vai lá, lá pra ir de novo Vira, 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 vira Vira, 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 vira Ótimo 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 Beleza A hora de novo lá, vira Vira, vira Vira ali, ó Vem cá em ferro, ó Pra ver se fica mais massa Isso, vira, vira, vira Vira, 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 vira Agora quer ver uma situação? Acelera, acelera Agora acelera Agora acelera Agora acelera Vem cá, vamos acelerar Vem cá, vamos acelerar Vem cá, vamos acelerar Vem cá, entendeu? Ele tá sempre acelerando pra virar Aí aqui, ó Um jet Pra ter curva, ele sempre tem que ter essa relação A maioria dos acidentes Que acontece alguns acidentes, infelizmente Esse verão foi um pouquinho Com o senhor Camarguinha Acontece A barrigação lá, eu tiro e vai E é bom E é isso, por incrível que apareça Eu sou professora Educação Física Também sou guarda-vidas civil É que nem afogamento Saber que acontece muito mais afogamento Num rio do Quirumá O excesso de confiança Às vezes acontece muito Você tem que ir num rio também É água doce Essas barras, essas coisas Então assim, ó Tem que tomar muito cuidado Jets que só tem curva com a aceleração Tem que ter essa opção periférica Saber o que tá acontecendo Tá entendendo? Então isso são coisas que tem que observar Tu e o pilotão, assim ó A tua segurança A tua integridade física É a coisa mais importante que tem Tem o preço do material Mas a tua integridade física Não tem preço Tá com uma pessoa aqui Um adquirido Ah, tua mãe, teu pai vem Vamos dar uma volta Esse Isso é o maior bem que vocês têm Tá entendendo? Então tem que prestar bem atenção É isso aí Agora vamos navegar Bora navegar um pouquinho É isso aí Tem sempre essa parcela Isso aí É isso aí Isso aí Tá trabalhando Você tem que direcionar a proa do barco para o vento ou para a corrente. Como é que eu vou fazer isso aí, Alain? Eu já vou ver para onde é que os outros barcos estão direcionados. Então, se o vento está vindo aqui e a corrente, não adianta eu largar a proa do barco para um lado, sendo que ele vai voltar para lá. Já adianta essa manobra e joga a proa do barco para o vento e para a corrente. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, na prova de vocês se perguntarem sobre âncoras da embarcação Amador, o que é Amador, sem vínculo comercial, essa é a âncora, Danforth. Ok? Âncora Danforth é a única resposta de prova. Como que ela é dividida? Braço, haste e o anete. Essa é a melhor âncora que tem para fundear. Por quê? Porque ela faz isso aqui, olha. Ela tem três tipos de movimentação, olha. Como está bem tranquilo, cara, se eu quiser daqui e diante já desligar o motor, show de bola, poderia. Mas, para minha garantia, como o vento não vai me ajudar, engato atrás um pouquinho. Deixa só engatado, olha. Vou soltar uma pipa, olha, daqui já soltou, segurou, para que que eu estou segurando? Para ela começar a arrastar lá embaixo. Senta vocês aqui, senta vocês aqui. Para isso ela agarra lá. Não precisa medir força, vai soltando, segura, vai soltando, olha. Tu consegue lá embaixo, a 12 metros de profundidade, sentir que a âncora está agarrando, olha. Soltou, desengata um pouquinho lá para mim, Felipe, com gentileza. Eu soltei muito. Olha. Ela ainda não unhou, tá? É. Engatou agora? Não. Porque é só areia, né? Agora que, olha, engatou. Agora que ela unhou. Unhou. Fechou? Vamos que vamos, escola náutica, SC. Toquinho pra frente. Aí, freia. Aí, ó, viu? Freia. Isso aí. Isso aí. Como é que foi a aula aí? Isso aí. Isso aqui é um veneno, cara. Eu já quero um. Deixa. Irmão, irmão, obrigado, cara. Porra, animal, irmão. Navegar mesmo, conhecer o equipamento. Porra. Bom demais. Vamos lá. Fera, fera demais. Aí, ó. Fala, moçada. Beleza? Finalizei a aula lá na Escola Náutica SC com o Alan. Muito bacana. Pô, Alan, o cara super tranquilo, cordial. Deixa a gente bem tranquilo pra fazer a aula. Explica tudo com calma. Nós fizemos a aula em quatro pessoas. Então, ele conseguiu instruir todo mundo. Todo mundo fez todas as navegações, tanto de jet ski, né, que é a moto náutica, né, quanto com o barco, dentro do rio, fora do rio, navegamos em mar aberto ali. Mar aberto não, né, que mar aberto seria fora da jurisprudência da carteira de Arraio Amador. Mas fizemos ali na parte onde pode, né, até uma milha náutica, que foi o que ele explicou pra gente. Então, foi bacana. Fizemos a tracação, fizemos chegada em praia, ele explicou tudo. Então, foi legal que a gente ficou bastante tempo na água, que é o mais importante. Aprender bem a fazer todos os movimentos do barco e tudo mais. Então, muito bacana. Recomendo aí o pessoal da Escola Náutica SC, o Alan e o irmão dele, acho que é Fabrício, se não me engano, que é o que faz a instituição do jet ski. Só tenho a elogios pra eles, tá? E questão de preço e tudo mais, vocês falam diretamente com eles, vou deixar o contato deles aqui embaixo. Mas já adianto que foi muito mais barato do que as outras que eu tive como referência, tá? E surpreendeu pela quantidade de tempo de navegação, sabe? Ele não economizou em combustível. Então, a gente navegou, cara, eu acho que pelo menos umas 3 horas entre todo mundo. Então, é bastante coisa. A gente ficou, dá mais ou menos umas 10 até 1 da tarde ali, navegando direto. Muito bacana, beleza? Muito bom pra quem já navega, fazer isso. Se você navega e não tem arrains, pô, vai fazer, cara. É legal, você aprende coisa nova. Você aprende algumas dicas que, acredito que só quem tá todo dia na didática ali, consegue passar. Beleza? Agora só existe o Bombord e o Boreste, não existe mais o lado esquerdo e direito. E aí, meus amigos, beleza? Sejam bem-vindos. Mais um vídeo do canal Soul Fit em Brasil. Hoje vai andar aí um processo que tá há algum tempo parado já, por causa do Covid, que é o meu arraiz amador. Então, eu tô indo fazer hoje. Agora são 6h50, eu tenho que ir até Itajaí. Às 7 horas tem aula da parte teórica. A aula prática eu já fiz, vocês viram. Não sei se eu vou separar esse vídeo do outro, mas vocês já viram em algum momento aí eu fazendo as aulas práticas lá com o Alain. E agora eu tô indo lá fazer a aula teórica, porque amanhã é a prova do arraiz amador lá na Marinha. Beleza? Então, eu tô indo lá fazer a aula, vou mostrar alguma coisa pra vocês. Eu quero mostrar o processo completo de como funciona pra fazer o arraiz amador. E aí, essa mais é uma parte. Beleza? Então, acompanha aí. Tenho mais uma meia hora aqui de trânsito, que hoje tá pesado, tá bom? Valeu, pessoal. Acompanha aí. Bom, pessoal, se vocês forem fazer aqui em Itajaí, é aqui ó, na Marinha do Brasil. Brasil, localizado aqui em Itajaí, na frente do mercado público, é onde vocês vão fazer a prova de vocês. Eu vou fazer a minha agora, depois eu dou um aval pra vocês aí se eu passei ou não. Beleza? 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 Beleza?